Óbvio, é uma menina pra gravar vídeo com mim Que que é isso? O que você tá batendo em mim? Rapidão, não fica falando muito não, muta aí tá? Quietinha, falada não Vamos gravar Pedro? Sim, vamos gravar, calma Vamos gravar, vamos gravar Vamos ver no que vai dar isso aqui Então tá, vai começar o vídeo, 3, 2, 1 e E aí senhoras e senhores, aqui é o Sr. Pedro e pessoalzinho Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje galera, mais um vídeo aqui de Minecraft by Dior Eu tô aqui hoje, jogando com vocês Esse minigame maravilhoso e lindo Que vocês curtem tanto Deixa muito joinha, que é muito importante Vamos ver no que vai dar isso aqui e tudo mais, tá? Bom, seguinte Deixa eu pegar aqui os minérios Vamos pegar os minérios A gente tem que ganhar isso aqui É, isso aí, isso aí, isso aí Ô Agatha, pega os minérios e tudo mais Pra gente ficar forte, tá ligado? Pega os minérios Pega os minérios Por favor Calma Não tá me ouvindo, né? Faz esse sinal com a cabeça Beleza, beleza Pega no game mod Uma plaquinha pra gente ficar se falando Tá, pera aí Vou pegar aqui no game mod galera Um item pra mim Calma aí Deixa eu vir aqui Tá Toca aqui Agatha Não, pega pra você Não pega pra você, fico falando Ah, como assim, como assim você fala? Calma, como que eu uso esse item? É pra... Não, deixa quieto, deixa quieto Deixa quieto Agora você tá fazendo, gente, ó Ó os caras vindo aqui, ó Eu tô vendo, tô vendo Calma Protege aí, protege aí Agatha É trollada É Calma Pera Nossa, tô com uma vergonha de jogar com você De verdade Claro que eu posso ficar falando aqui, sei lá, de Fórmula 1 E você tá, tá falando Agatha É, sim, tipo isso Não É, eu vi seu assalto no Instagram Não, você seria perfeita pra participar do meu canal, juro Que que foi? Como assim? O que que tá falando, Pedro? Ué, caga, tá? Fala lá embaixo, fala lá embaixo, fala lá embaixo Fica sussurrando agora, filho sussurrando É, minha namorada Que? O cara que é, o cara que é Mãe Pedro Que? O que que você tá falando? Caga, tá? Caga, tá? Minha amiga Na internet Oxe Mas você nunca falou dela pra mim Ué Conheci ela anteontem Ela tá me ajudando nos meus vídeos Ah Demorou, então O que? Oxe Ah, ela é ciumenta Ela não entende o meu trabalho O que foi? Você tá falando sério comigo? Por quê? Você fica conversando com menina agora no Instagram, não tá sabendo? Não, não é Instagram, eu tô no Discord falando com ela que ela tá te ouvindo, tá? Eu tô no meio do meu vídeo, você tá estragando meu vídeo Ah, e daí que ela tá me ouvindo? Você tá estragando meu vídeo? Tá, você vai conversar de novo com outra pessoa Será que você é brigada comigo por isso? Falando que eu sou ciumenta, que isso? Oxe Caraca A gente tá aqui... É, minha namorada É, minha namorada É, minha namorada Para de falar com ela Para, não vou parar de falar com ela Oxe, não posso gravar com a menina? Eu tinha uma menina pra gravar, ela tem a voz bonita Ficou falando Ficou luigiando Ficou luigiando, Pedro Sério? Não, não Não é no Instagram, velho Para Nossa, vou cortar o vídeo Fala sério Vou cortar o vídeo Fala que eu sou diferente das outras, Pedro Fala que eu sou diferente delas Não, tô gravando Nossa, ela é tipo Até os cabelos Pedro, você apagou Você apagou Não tem nenhuma agatha aqui Eu não converso no Instagram Eu tô com espelha de raiva Júlio, você tá fazendo isso Com minha cara Eu tô ali deitada Imagina que você não faz as minhas costas Ué Dando moral pra menina Falando com ele Eu não tô de costas pra você Eu tô aqui gravando o vídeo Que não, você ainda gostou dela Óbvio, é uma menina pra gravar vídeo comigo Nossa, você é um vídeo O que é isso? O que você tá batendo em mim? É Óbvio que eu tô falando sério Deixa eu ouvir ela Deixa eu ouvir, eu quero ouvir Não, por quê? Eu não quero que você conheça a Agatha Por que não? Amiga, vamo a outra partida Vamo Calma aí Que a gente entendeu Você tá brava Que isso? Hum? Tá bravona Eu vou embora, tá? Não, fica aí Eu vou embora, Pedro Que falta de vergonha é essa? Por que você tá rindo? O Pedro não faz dar-me embora não Ôbvio Não, sem ficar aqui Fica aqui, vou terminar o vídeo Já cortei o vídeo Fica aqui que a gente vai conversar depois Eu vou te explicar, tá? Tá Desliga o seu celular, por favor Tá atrapalhando o meu vídeo Não basta você atrapalhar Tem que ser o seu celular também O quê? É É Não, é você que pede pra eu ficar aqui Ainda bem, né? Ó, Agatha, nem diga Nossa Aquela sua foto do Instagram Aquela sua foto do Instagram? Ah, anteontem Ah, anteontem Anteontem? Quando? Que horas? Eu sempre tô aqui Ué, eu conversei no Discord Ai, você conheceu no Discord Você não conheceu ela em nenhum de outro lugar Do Twitter Do Twitter? Do Twitter Instagram não? É, Instagram, Twitter Você tá falando que gostou da foto dela Ela perguntou? Ah, ela perguntou, Pedro Você falou que gostou Eu amei Ai Que isso Oxi Não, vem aqui, amor Vem aqui Que isso, véi Amor, para Para, amor Nossa, ficou bravona isso Caraca, tomei uns golpes aqui, mano Tô vindo Tô vindo Quem foi? Você continua conversando com a menina? Olha Eu não tô te entendendo esses filmes Nossa, Pedro Olha na minha cara Eu tô falando com você Para de jogar Não Eu amo Minecraft Fala que eu amo ela também Eu amei o jeito dela Não, fica aqui pra gente conversar Tchau Não, fica aqui Não pode ir embora assim Vem cá Vem cá Vem cá É sério Vem cá Vem cá Vem cá, é sério Caraca Vem cá, é sério Vem cá, é sério Agora é sério Caraca Vem cá, é sério Vem cá, é sério Vem cá, eu quero te mostrar uma coisa Nossa, ferrou, galera Deixa o like nesse vídeo Tô tomando vários salvos aqui Amor Você vai assim de pijama? Vem aqui rapidinho Vem aqui, eu quero te mostrar uma coisa Você quer ver a foto dela? Não Você vai achar o que eu achei Por que? Nossa, o que você tá fazendo? Que ela é bonita? O que aconteceu com você? Eu não te conhecia assim Ah Eu tive outros olhos com essa Com essa menina Você me chamou pra falar isso? Cadê a chave da casa? Não sei Nossa, olha o meu coração Acabou mudando só Por que? Tá assim Abre a porta pra mim, fazendo favor Você vai me largar? Já larguei Já? Nossa Caraca Não, relaxa, Agatha, você não acabou nada não Ih, relaxa Para de falar com essa menina É trollado Eu tô falando com ninguém Eu tô falando com o Menso O que que é o Menso? Aqui, ó Nossa, para de me bater Olha aqui Não, ele tá disfarçando Ele tá disfarçando Fala aqui, fala aqui Bota o fone Bota o fone Bota o fone, vai Fala com ela, hein, Menso Oi Oi Aí, ó Oi Nossa, minha orelha tá até quente Fala direito Deixa eu ver se é menino Fala, Menso Oi Aí, ó Eu achei nada Tava bem Menso Oi Você é um bom ator Muito obrigado Amor, volta aqui Oxi, tá indo embora, louca Foi da trollagem É a voz de homem dele aqui Juro, prometo Ouvir esse demônio Fala com ele Grita, Menso Fala Oi, eu sou o Paulo Cesar Fala com ela, Menso Que isso? Menso, você jura que era você? Sou eu É ele, aí, pronto Oxi, não tem nenhuma Agatha aqui, não Idiota Nossa Doeu, viu? Nossa, meu coração, ó Pessoal, meu coração tá acelerado Ai, o meu também tava pela Agatha O meu também Ai, é zoeiro Eu sou eu Sem Agatha E eu tava gravando o vídeo todo, tá? O vídeo era uma troada Eu fiz o início Na hora que você não chegou aqui em casa e tal E eu fiz o início Combinei com o Menso Que eu ia estar jogando E fingindo que eu tava jogando com a menina Ai, você ia ficar com os ciúmes E eu não que deu Depois a gente vai conversar Não, por quê? É, pode ver, meu Instagram Meu Twitter não tem nada a esconder de você Eu sou um homem sem segredos Ai, você apareceu na Agatha Eu falei que você é Fernanda Taís Isso não foi ridículo Do nada Tô brincando Ao meio que você tá falando Que seu nome é Agatha É ridículo Não, eu não falei que o nome é ridículo Mas do jeito que você tirou Não, mas é isso Sai, desculpa Desculpa Dá bom, dá bom Deixa eu beijar sua mão aqui, ó Você é minha Só pode dar um soco na sua cara Não, para, não Bom, galera Eu vou ficar nesse vídeo por aqui Deu certo A nossa trolagem O que você achou, mano? Pra nós Chegando demais É isso, galera Deixa eu ver o seu like Estamos juntos Se inscreve aqui no canal 3 vídeos por dia 11 da manhã O meu e meia Seja noite Dá um tchau, meu amor Tô tudo dolorido Tchau Cara, não bate não Tchau, pessoal É nóis Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter assistido esse Lógico, né? Muito obrigado Todo mundo que assistiu Minhas redes sociais Aqui embaixo Deixa o like Como eu disse E tchau